Fala galerinha do canal O Inajá Andando aqui no mato meus amigos Achou um pé de manga meus amigos Dentro do mato, vocês acreditam? E olha a situação O pé está carregado de manga meus amigos Os kaititu estão botando para arregaçar pessoal Kaititu, paca Muito comida pessoal e bagunçado As paca e os kaititu Com certeza as kutia também vai estar vindo aí pessoal Acabando com tudo Olha aí pessoal Dentro do mato o pé de manga O Inajá por curiosidade veio de longe meus amigos Aí veio correndo Na hora que eu cheguei na beirada da cerca Já vi que estava